Hi! No vídeo de hoje eu vou te mostrar as 20 palavras mais utilizadas no inglês americano. Papel e caneta na mão and let's go! A primeira palavra da nossa lista é the. Essa palavra é um artigo, né? Ela entra na classificação dos artigos e ela significa quatro palavras diferentes em português. Quando eu falo pra vocês que em inglês é muito mais fácil, é disso que eu tô falando, minha gente. The pode significar o, a, os ou as. Então não tem diferença de gênero masculino ou feminino e também não tem diferença de singular e plural. Se eu quiser dizer que o livro é azul, the book is blue. Se eu quiser dizer que a maçã é vermelha, the apple is red, tá? E há uma pequena diferença de pronúncia, dependendo da região que você estiver, a pronúncia dessa palavra pode mudar. Você pode falar the ou the. Especialmente se a palavra seguinte começar com uma vogal, por exemplo, the apple, ao invés de the apple. Não que the apple esteja errado, tá, gente? Não é nada disso. É só uma forma diferente de pronunciar essa palavra quando ela vem antes de uma palavra que começa com uma vogal, a, e, ou, por exemplo, ok? A segunda palavra é ai. Ai. Isso mesmo, essa palavra composta de uma letra só que significa eu. Uma curiosidade sobre essa palavra é que ela deve ser escrita sempre com letra maiúscula. Não importa em que posição da frase ela esteja, ela deve ser escrita com letra maiúscula. Se você quer saber porquê disso, comenta aqui pra mim porquê que ai é escrito com letra maiúscula que eu trago um outro vídeo pra você sobre esse assunto, ok? Nossa terceira palavra é uma palavra que serve pra unir elementos ou listas. E é a palavra and. And. Isso mesmo. Cuidado pra não pronunciar and, ok? And. And. Que significa i, né? Pra adicionar as coisas. Por exemplo, um livro e um lápis. A book and a pencil. Nossa próxima palavra é you. Isso mesmo. You tem dois significados em inglês. Pode significar você ou vocês. Isso mesmo. You serve tanto pro singular quanto pro plural. Mais ou menos igual o da, né? Tá vendo como é simples? A próxima palavra é uma expressão que usamos quando damos uma pausa na nossa fala. Em português a gente costuma falar é, em inglês a gente fala a, a, isso mesmo, a, quando a gente está dando uma pausa para pensar no que a gente vai falar depois. Nossa próxima palavra já é a sexta da nossa lista é to, to, isso mesmo. Uma palavra to pode caber em várias situações e geralmente ela significa para, mas ela também é usada antes de verbos para indicar que eles estão no infinitivo. Por exemplo, to love, amar, to eat, comer. Então pode ser um indicativo de que o verbo não está conjugado, né? Que ele não está flexionado, que ele está em sua forma base. Mas também é a preposition, a preposição para. Nossa próxima palavra é a. A que também pode ser pronunciado ei. E aqui eu vou jogar mais uma de brinde que é an, né? A e an significam a mesma coisa, significam um ou uma. E a diferença entre as duas é quando você vai usá-las. Se você tiver uma palavra que começa com uma consoante, você vai usar a. Por exemplo, a book, um livro. Se você tiver uma palavra que começa com o vogal, você vai usar an. An apple, por exemplo, uma maçã. An apple, a book, ok? Nossa oitava palavra é that. That, isso mesmo. Essa palavra começa com TH e a gente coloca a nossa língua entre os dentes e deixa o açaí quase com um som de Z, assim, sabe? That, that. Que significa aquele ou aquela. E também pode significar que. Por exemplo, the doctor that gave me the prescription. O médico que me deu a prescrição, a receita, ok? E também pode significar aquele ou aquela, como eu disse. For example, that book is over there. Aquele livro está ali. Nossa próxima palavra é it. It, isso mesmo. It, de it, a coisa. Mais ou menos por aí. It é um pronome bem parecido com I e com you, né? Só que ele não representa um ser humano. Esse pronome, ele é chamado de impessoal porque ele não pode ser usado para pessoas. Ele é usado para locais, objetos e também para animais, que eu não saiba o sexo, né? Que eu não tenha ali noção de se é macho ou fêmea. Então, it é usado para essas situações. Por exemplo, quero falar que o livro é azul, mas não quero usar a palavra livro. Quero dizer simplesmente ele é azul. Só que ele aqui, no caso, não é uma pessoa, né? É um livro, é um objeto. Então, eu uso it. It is blue. Ou, na abreviação, né? No contraction, it's blue. A próxima palavra, já estamos na nossa décima palavra da lista, é of. Of. Cuidado para não pronunciar of com som de F no final, ok? Of com som de F no final existe, mas é aquela palavra escrita com dois Fs no final que significa desligar, ok? O nosso of aqui vai significar de, do, da. Por exemplo, United States of America. Estados Unidos da América. A palavra de número 11 é yeah. Isso mesmo, yeah. E por que eu não trouxe yes aqui simplesmente? Primeiro porque ficaria muito fácil e segundo porque geralmente no dia a dia as pessoas não falam yes assim formalmente com um S no final. Elas falam yeah, que é uma forma mais informal, né? Um jeito mais descontraído de falar a palavra sim em inglês. Yeah! Nossa décima segunda palavra é um verbo e é o verbo saber ou conhecer em inglês, que é o verbo know ou to know, ok? Na forma base, né? No infinitivo ele fica to know, saber ou conhecer. E é assim mesmo, escreve com K-N no começo, mas eu não pronuncio a letra K antes de N em inglês no começo de palavras. Então, know, know. Igualzinho a palavra não, teacher? Sim. Igualzinho a palavra não. Know. Nossa next word, nossa próxima palavra é in. E in é uma preposition que significa dentro, tá? Dentro de algum lugar ou em algum lugar. For example, the pen is in my pocket. A caneta está no meu bolso, no sentido de dentro do meu bolso, ok? Eu também posso usar in para falar que eu estou em ambientes muito amplos, né? Muito gerais, assim, nada específico. Por exemplo, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. I live in Brazil. I live in Minas Gerais. Eu moro em Minas Gerais. E ele também pode ser usado antes de tempo, né? De expressões de tempo muito amplas também e nada específicas. Por exemplo, in 2020. Em 2020. In the 20th century. No século XX. Nossa próxima palavra também é um verbo muito comum em inglês e é o verbo like. Like. Isso mesmo. Cuidado para não falar likey. Quando eu tenho uma palavra que termina em é em inglês, geralmente esse é não é pronunciado. Então, o som dessa palavra termina no K. Like. Like. Ok? Nada de falar likey. Like também pode significar como. No sentido de comparar duas pessoas, por exemplo. I'm like my mother. Eu sou como a minha mãe. Ou com o sentido concreto do verbo de gostar, né? I like pizza. Eu gosto de pizza. Nossa palavra de número 15 é também um pronome. Já vimos aqui I, you, it. E agora vamos ver o they. They. Isso mesmo. Ele começa com o som de TH. Então, eu faço esse movimento com as minhas línguas. Mas teacher não pode falar com o som de D? Pode. É um sotaque que existe na Grã-Bretanha. Mas não é muito comum nos Estados Unidos. Mas todo mundo vai entender o que você tá falando sem problema nenhum, tá? Se quiser fazer a pronúncia mais padrão, é com a língua entre os dentes e deixando o A sair com o som de Z. They. They. Ok? They significa eles ou elas. Mas, cuidado aí, porque nem sempre vai ser no plural. They também é considerado um pronome neutro, né? Sem gênero definido, né? Não é masculino e nem feminino. Serve pra ambos. E ele também pode ser usado no singular, ok? Então, esteja atento, porque they é um pronome bem flexível. Mais um verbo muito comum em inglês na nossa lista, que é o verbo have. Have. Esse verbo significa ter, no sentido de possuir, tá? Se você quiser dizer que tem algo em algum lugar, no sentido de existir, não use have. Use there is ou there are. Have é quando você possui algo. Por exemplo, I have a cell phone. Eu tenho um telefone. Nossa décima sétima palavra, assim como a, que é usado quando você está pensando, né? Pra dar uma pausa ali na sua fala. É uma palavra muito usada nesse sentido também. E a gente usa ela igualzinho em português, que é então. Então, né? Essa palavra em inglês é so. Olha que facinho. So. S-O. Só isso. So. Nossa décima oitava palavra é o passado do verb to be. É was. Was significa era ou estava. For example, when I was a child, quando eu era criança, I used to play with dolls. Eu costumava brincar com bonecas. I was in the US last year. Eu estava nos Estados Unidos ano passado. Então, pra era, né? Como passado do verbo ser e também como passado do verbo estar. Mas cuidado, was não serve pra todas as pessoas. Se eu estiver falando de they, por exemplo, ou de you, eu vou usar were, ok? Was serve pra as pessoas I, he, she e it. Nossa próxima palavra é but. But significa mas, né? Mas no sentido de quando você quer introduzir uma ideia contrária. É o mas sem i, tá? Não é o mais. Então, but. A próxima palavra, nossa vigésima palavra, é o presente do was, que é is, né? Que é usado com as pessoas he, she e it. Bom, essas foram as nossas 20 palavras mais utilizadas no inglês americano. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo assim por aqui, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. And I'll see you in the next video. Bye!